Olá galera, aqui é a Tiasca e estamos de volta com a Academia School Simulator aqui na nossa escola Coxinha School. Isso daí, estamos indo para o terceiro dia aqui do ano letivo e hoje galera nós temos uma missão muito importante que é alimentar os nossos alunos. Então temos que fazer a cantina e a cozinha que eu já deixei aqui projetada pra gente fazer. Eu também dei mais uma projetada em algumas coisinhas aqui, mas eu não sei exatamente se vai ficar desse jeito, porque tem algumas salas que eu não sei o tamanho. A gente vai vendo conforme eu desbloquear as pesquisas e tudo mais, porque tem que pesquisar, muita coisa tem que liberar com pesquisa, então é complicado. E falando em pesquisa, hoje eu também quero fazer a parte de sala dos funcionários, gente. Então eu quero pesquisar aqui, tipo, recursos humanos e bem-estar dos funcionários, tá? Isso aqui é bem importante. Mas rapidamente, antes de pesquisar isso, eu vou pesquisar gerenciamento de dinheiro pra gente liberar o contador. Por quê? O contador ele libera empréstimos, então qualquer coisa, se a gente ficar sem grana, a gente já liberou o contador pra poder fazer o empréstimo emergencial, porque senão a gente fica ferrado se não tiver o contador, né? Então deixa eu dar as missões aqui. Então a missão de contabilidade aqui dá 5 mil, ainda mais o bônus e também a questão aqui da cantina, que eu já vou fazer numa cantina, mas eu vou pegar a missão depois. E agora eu vou pegar essa missão de contabilidade, porque eu já quero ganhar uma graninha extra. E aí a gente vai colocar aqui a pesquisa, então, do gerenciamento de dinheiro, aquele desbloqueio contador, finanças e empréstimos, ó lá. Então, perfeito. E aí vamos seguir avançando aqui para o dia 3, de fato, né? Aí, dia 3 e bora começar a nossa obrinha aqui, alunos infelizes. Claro que os alunos são infelizes, né? Porque, coitados, não tinha nem banheiro direito. Agora que vai ter, recém, uma cantina e nós temos um pátio safado aqui também que nós temos que melhorar hoje, beleza? Enquanto pesquisa aí o contador, então, que eu já quero fazer, eu já vou fazer aqui, ó, a salinha do contador. Vamos deixar feita, aqui por dentro é a parede bege. Eu vou deixar feito aqui, pessoal, por causa da grana, né? E a gente tem que deixar essa grana do contador reservada aqui, senão dá zica. E depois que eu tiver a zona, eu coloco os móveis. Na verdade, os móveis são as mesmas do escritório. Já vou colocar, então, aqui, ó, para não ter problema de faltar grana. Já vamos colocar aqui o escritório e os móveisinhos. Ok, coloquei os móveisinhos aqui, vou deixar construindo. E agora a parte da cantina aqui, que a gente vai começar a construção das paredes. Mesma coisa, as paredes externas de tijolinho, paredes internas daquela bejizinha. E agora vamos colocar as portas. Aqui uma porta dupla, ó. Nessa entrada aqui vai ficar bom uma portinha dupla. Perfeito, colocamos as portas. Só deixar o povo já ir construindo. Tenho 3 mil de grana. Agora vou ter que dar uma segurada para liberar o contador aqui, para eu poder receber o dinheiro do contador e terminar. Ó lá, terminou de pesquisar aqui. E aí eu vou contratar, né? O funcionário que tem que contratar. Contratar o escritório e contratar o funcionário. Perfeito, então... Contador aqui, quanto que é para contratar? 2,500. Nossa, ainda bem que sobrou ali 2,500 para... Para contratar esse contador. E aí tem que esperar a salinha dele ficar pronta. Ah, faltou colocar o piso. Muito importante, porque senão não vai contar. Ó lá, não completou já. Nem precisa do piso, mas eu vou colocar o piso aqui, né? Porque não fica bolado. Mas já completou aqui, então, a nossa salinha do contador. E aí entrou o dinheirinho ali para eu poder... Ah, se bem que eu vou pegar a missão agora da... Aqui ó, nutrição em primeiro lugar. Aí a gente consegue já ganhar uns 10 mil adiantado. E depois 4 mil de bônus ainda. Então, aí vai dar para a gente fazer tudo. Eu já tinha feito duas mesas aqui também, né? Porque eu estava testando as distâncias. Então, perfeito. Vai dar para a gente construir o que a gente quer. Eu vou usar esse mesmo piso que eu usei aqui no corredor. Porque eu achei que ele é bonitinho. Combina com uma cantina. E o da cozinha, eu vou usar esse azulejo de cozinha. Aqui também eu uso azulejo. E aqui a gente acerta a entrada também da cantina. Certinho. Lembrando, galera, que eu estou economizando grana e tudo mais. Por isso que eu não estou ajeitando algumas outras questões dos caminhos e tal. Eu estou indo com calma aqui com a grana. Ainda tem que colocar os móveis aqui na cantina. Então, a gente pode já começar a zonear aqui a parte da cantina. A nutrição e a cantina. Pode colocar aqui. Vou zonear já para a gente ver os móveis que vai precisar. Então, eu vou colocar mais duas mesas. Não, eu vou colocar uma mesa só a mais. E os bancos. E vou deixar assim. Porque cada banco e a mesa é 150. Então, eu vou dar uma segurada e depois eu ponho mais. E aqui da parte... Eu ainda tenho que colocar aqui o balcão de comida. Balcão de comida. E o balcão de pratos aqui também. Certo. Eu vou colocar um... Eu queria colocar um bebedor. Colocar um bebedor aqui. Tá? E depois vai ter uma missão de bebedor também. Aí, eu já vou colocar um aqui dentro da cantina. Mas, tudo bem. Um bebedor por enquanto. E aqui da parte da cozinha. Cozinha, eu preciso da geladeira. Da pia e do fogãozinho. O fogãozinho desse lado, eu acho. Porque eu estou pensando em talvez colocar outra geladeira. Pode ser o fogão aqui mesmo. Perfeito. Tá. Só deixar o pessoal construir. E depois que acabar essas obras aqui, eu vou demitir alguns dos caras de obra. Porque... As obras... As próximas obras que eu vou fazer vão ser menores. Vão sendo menores, eu acho. Aí, depois, se precisar, a gente contrata mais. Porque, olha só. Agora, diminuiu muito aqui a nossa renda por dia, diária. Por conta aqui, né? Um monte de manutenção, um monte de coisa. Ainda tem salário do cozinheiro. O que vai ter que pegar? Ah, é verdade. Tem o cozinheiro. Aí, dois cozinheiros para completar a missão. Ganhei mais um dinheirinho. E também liberou um monte de coisa nova aqui. Tá. Vocês trouxeram tudo? Trouxeram aqui na cantina? Isso aí. Então, tá. Vou estar segurando essa grana agora. Para a gente ver outras coisas importantes para fazer. Então, por exemplo. O que nós temos aqui? Ah, tem um rolê aqui dos bebedores. Que eu já posso fazer, ó. Vamos pegar essa missão dos bebedores. Acaba nem dando muito lucro essa missão dos bebedores. Porque o dinheiro que eu gasto é o dinheiro que eu ganho. Assim, mas... Um pouquinho, um pouquinho. Ganho um pouquinho. Aqui eu vou colocar... Dois bebedor. E... Eu vou colocar o quarto bebedor. Aqui, ó. E aqui é uma ideia do novo pátio. Que eu pretendo fazer. Eu já vou colocar um bebedor no que vai ser o novo pátio aí, pessoal. Na verdade, eu acho que eu já posso fazer isso, né. De criar o novo pátio. Eu fiz aqui como se fosse duas salinhas. Que talvez eu use para alguma outra coisa. Tipo, biblioteca, sala multimídia. O que precisar. E aí eu estava com a ideia de colocar o pátio aqui, ó. Bem no meio, entendeu? E tipo, as portas para a salinha. Pode ter uma porta daqui ou para o outro lado. Pode ter porta para o pátio também. E aqui o nosso novo pátio. Eu preciso colocar a cadeira e mesa. Coloquei duas mesas aqui com cadeiras. E já temos um novo pátio. Por enquanto eu vou deixar aquele pátio ali ainda. Porque eu vou ter que arrumar o banheiro aqui. Porque eu não sei se vocês perceberam que o banheiro ficou desalinhado, né. Ninguém percebeu durante o episódio. Nem eu percebi que eu tinha feito caquinha aqui. Mas enfim, está desalinhado. Eu vou ter que arrumar esses banheiros depois. E aí eu deixei por enquanto assim. Porque talvez... possa haver uma mudança aí desse tamanho dos banheiros. Ou até mesmo a localização dos banheiros. Conforme as ideias forem surgindo, né. Mas um outro pátio aqui... Ah, e seria muito interessante colocar... Piso no pátio. Mas, ai... Eu vou economizar, eu acho, por agora. Peraí, segura. Ah, não. Peraí, cliquei no negócio errado. Tá, e aí aqui a outra missão que eu quero fazer. Que é a de bem-estar dos funcionários. Para fazer a sala dos professores. Então aplica, ganha uma graninha. É... E eu preciso pesquisar. Eu me esqueci que eu ia ter que pesquisar aqui. Recursos humanos e... Bem-estar dos funcionários. Aqui eu vou ter que pesquisar isso, né. Nossa, aqui os alunos que ainda estão fazendo um monte de caquinha aqui. Funcionários. Ah, deixa eu olhar aqui meus funcionários. Esse pessoal de obra aqui eu vou... Vou devolver, tá ligado? Ó, para aumentar a nossa graninha ali diária. Passamos de mil aqui de novo. Ok, cinco carinha para construir. Acho que tá bom. Ó lá, os alunos aqui curtindo. O novo pátio. Cara, tipo... Tem muito aluno. Tem muito aluno. Para pouco pátio. Mas como eu falei para vocês... Eu quero meio que fazer com que essa galera meio que se divida, sabe? Na verdade agora tá no horário de saída de aula. Eu não sei o que eles podem fazer na saída. Eu não sei se eles podem depois ir em outras salas, sabe? Tipo, biblioteca e tal. Eu quero que essa galera meio que se divida, sabe? Vai um pouco para a cantina. Tem alguns até aqui indo para a cantina. É isso aí que eu quero. É isso aí que eu quero. Alguns indo para a cantina, coisa e tal. E fechou. Enquanto as nossas pesquisas são feitas, pessoal, eu vou colocar aqui mais uns nomezinhos de vips da coxinha nos professores. Hoje eu vou colocar, na verdade, mais um. Eu vou colocar todos os professores aqui. Para quem se pergunta aí como que eu seleciono os nomes dos vips, eu coloco todos os nomes ali num rolezinho de sorteio. E aí embaralha os nomes e eu vou pegando na ordem que vai saindo. Às vezes dando uma priorizada em alguém que nunca teve o nome em nenhuma série, tá? E aí vamos colocar todos. E depois eu posso colocar, tipo, em um dos outros funcionários. Nos zeladores e tudo mais. Tá também. Mas aí vamos terminar os professores hoje. Aqui temos a Kelly e a Scarlett. Temos aqui a Tereza Abraal, que é professora de ciências. O Ivan falou que iria na professora de química, mas não tem professora de química. Então vamos colocar aqui o Ivan. Então o Ivan aqui na professora de ciências. Arte. É de arte aqui no professor de artes. Gabriels, professor de história. Ele é o professor de educação física. Fechou aqui. Todos os professores com nome. Então... Fechou, fechou, fechou. Todos estão com nome, galera. E aí nos próximos vídeos eu vou colocando nos outros funcionários. Então, no contador, no diretor, etc. Tá bom? Fechamos os professores. Vamos deixar rolar o tempo aqui. Pra ver. Tá, o dia já tá acabando. Alguns alunos comendo e tal. Depois eu vou ter que colocar mais mesas. Na verdade, eu poderia colocar mais alguma mesa, eu acho. Vou colocar mais duas mesas já com os banquinhos aqui. Porque, né... Não vamos deixar ninguém comer em pé aí. Coitados. Coitados. Ih, tem muito prato pra lavar, hein? Com seus cozinheiros. Cadê vocês lavando os pratos aí? Tem que lavar esses pratos. Cadê? Se vocês não lavam os pratos aí, tem que lavar esses pratos. Poxa. Bom, enfim. Tá sobrando grana, um pouquinho. E terminou a nossa pesquisa? Acabando, tá acabando. Vai acabar... Acabou. Perfeito. E vamos construir, então, aqui, ó. Fechou a... Segui o mesmo padrão dos escritórios, tá? Pra construir a sala dos professores. E vou colocar esse piso aqui no corredor. Um pouquinho mais. Só pra não ficar tão feio, hein? Vai deixando o negócio ajeitadinho, né? Bonitinho. E esperar... Eu já tenho a sala desbloqueada aqui. Não. Ah, tá. Dia 4. E aí, pra... Pra desbloquear ali o outro rolê, eu tenho que fazer... Vem estar dos funcionários, tá? Pra liberar depois o... A zona mesmo de sala dos professores. Aqui. Mano, o jogo, ele tá bugando. Ele tá substituindo meus pisos de grama por... Por pedra. Isso aqui não tava assim. Eu acho. Sei lá. Eu acho que tá dando uma meio bugada. Deixa eu colocar a grama aqui agora, já. Pra deixando mais ajeitadinho. Vamos deixando mais ajeitadinho aos poucos. Vamos dar uma olhada nas informações gerais dos alunos. Como estão aí as matérias, tá? Tá indo uma progressão boa. História tá melhor do que tudo, né? Até porque eu contratei um professor bom de história com duas medalhinhas. Motivação tá boa. As necessidades aqui estão boas também. Só a disciplina que tá um pouco baixa. Que a gente não fez as coisas de detenção ainda. E só tem um aluna problemática de verdade, né? Agora eu só não sei quanto que tem que ter pra passar, na real. Não me lembro se falou o jogo tem alguma informação. Quanto que eu preciso ter pra passar de ano aí, né? E a minha graninha, galera. Baixou demais por conta da pesquisa ali do nada, né? Só fiz uma obrinha pequena. E a pesquisa... A grana se foi, ó. Num piscar de olhos. Por isso que a gente tem que sempre tomar cuidado. Aí terminou a pesquisa de bem-estar dos funcionários. Ufa! Bora! Sala dos professores. E aí temos que colocar os objetos. Dois sofazinhos por enquanto. A TV. Aí tem que colocar a cafeteira e o micro-ondas. E é isso aí. E a televisão aqui é meio carinha, tá? Então... Vamos ver aqui a missão. Missão Sala dos Funcionários. Tá. Então tá. Assim, eu deixei esse espaço aqui pra ser talvez a Sala dos Funcionários. Acho eu que dá pra fazer. Tá, agora. É, ganho o mesmo dinheiro e só construir a Sala dos Funcionários, né? Boa, porque eu já pesquisei, né? As mesmas coisas que precisava pra Sala dos Professores, precisa pra Sala dos Funcionários. E eu já pesquisei. Então eu acho válido a gente já fazer a Sala dos Funcionários. E farmar mais essa grana aí. E também se precisar, gente, a gente faz um empréstimo aí pra não ter que ficar se controlando muito e poder construir um negócio legal. Ah, galera. A Sala dos Funcionários também serve pros pessoal das obras. Achei legal, achei legal. Então tá, finalizamos aqui o corredor. Ele vai ter essa parede aqui pra fazer, mas depois eu faço. Como eu falei pra vocês, eu tô vendo aí como é que vai a vibe das construções pra gente fazer esses rolê mais uma graninha. E aí a gente tem que analisar aqui qual vai ser a próxima missão que eu vou pegar. Ó, tem banheiro dos Funcionários pra fazer, mano. Instalações dos Funcionários. Mas eu acho que isso aqui eu não vou fazer agora, não. Tem como fazer um banheirinho de funcionários por aqui, é? Um espaço menorzinho aqui. Não queria fazer nada muito grande. Tá, e aqui tem um rolê de chão pavimentado, que é de colocar os pisos de concreto. Eu vou pegar isso aqui só porque aí eu já vou fazer o pátio aqui, ó. Seguinte, vamos construir. Aqui, ó, vai ser... Como a gente vai ter a grama vindo por aqui, aí aqui vai ser a grama. E aí o pátio vai ser de concreto. Fechou, pessoal. O pátio tá pronto. Eu resolvi dar uma decoradinha aqui, botei dois vasinhos de planta. Uma arvorezinha no meio aqui com graminha. Acho que ficou legal. Depois aí vai ter mais duas vezes ali do outro lado. Então fica proporcionalzinho aqui, bonitinho. E tudo mais. E seguinte, as próximas coisas que a gente vai ter que fazer, vai ter que focar na pesquisa também pra não ficar gastando dinheiro à toa, sabe? Não adianta eu ficar pesquisando um rolê que eu não vou construir. Então, por exemplo, a próxima coisa que eu acho que eu vou tá querendo focar, escola saudável. Fazer a enfermaria. Então a gente vai ter que pesquisar a coisa que leve à enfermaria, né? Deixa eu até ver aqui. Pesquisa saúde é tudo. Então a gente tem que pesquisar isso aí, saúde é tudo. E aqui na linha da limpeza está saúde é tudo. Dois mil pra pesquisar. Vamos pesquisar isso aí, porque aí no próximo episódio eu vou fazer certo, né? Até pra poder receber o dinheiro de volta à enfermaria, contratar enfermeiros. E aí a gente vê mais o que vamos fazer, próximos passos aqui da nossa escola. Então é isso, galera. Não se esqueça de deixar o feedback aí. Se você está curtindo essa série, né? Pra apoiar a série e continuar fazendo vídeos diários. E espero que vocês tenham curtido. Um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho